Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Olha só, como estamos na Semana dos Pais, a Pró vai ensinar pra vocês a fazer uma gravata para você dar de presente para o seu papai, tá bom? Nós não podemos sair para comprar a gravata, mas você vai fazer uma gravata de papel, tá bom? Preste bem atenção, tá? Ó, a Pró pegou uma folha de ofício A4 colorida, tá? Então, peguei a azul e aí você vai fazer assim, ó, você vai dobrar ela assim, tá? E vai sobrar esse pedaço aqui, ó, esse pedaço que você vai marcar ele para que você possa cortar certinho. Pega a tesoura e corte essa parte que sobrou, tá? Vai ficar tipo um triângulo. Olha só como ficou, ficou assim. Feito isso, você vai abrir e vai dobrar, tá? Essa ponta. Tá? Dobrou essa ponta. Dobra a outra ponta agora. Dobrou a outra ponta. Agora você vai dobrar de novo, tá vendo? Eu dobrei assim. E agora eu vou dobrar desta forma. O papai, ele vai ficar muito feliz quando receber esse presente, tá? Ele vai sentir muito querido. Muito querido mesmo. Olha só como já está ficando, ó, no formato, ó. Tá vendo? É uma dobradura. Ele está ficando no formato de gravata. Se você não tiver folha de ofício, você pode fazer com cartolina. É só você cortar também um certinho, tá? Feito isso, agora você vai virar assim, ó. Ó, tá vendo? Virar uma ponta só pra cá. E agora você vai, ó, dobrar novamente. Depois que você dobrou, ficou assim. E agora você vai fazer o seguinte. Você vai dobrar este lado assim, tá? Ficar bem bem apertadinho a gravata. E agora você vai virar a ponta da sua gravata assim. Dobre direitinho. Tem uma aula daqui a pouco. E olha só como foi que ficou. Minha gravata do papai, deu certo! Deus, olha pra isso a felicidade da Proc fez uma gravata. Deu super certo e vai dar certo com você também. Você pode decorar, tá? Fazer a sua decoração, o que você queira fazer, tá bom? Mostra para a Proc foi que ficou a sua gravata. Beijão!